Fora Xandão, nós vamos chegar lá. Escuta de novo, olha só. Vê se não é isso. Nós vamos chegar lá. E dependendo do que ele revelar, do que o Musk trouxer nessa publicação que ele promete para fazer, já estão prontos para pedir, seguindo a orientação de Musk, já estão prontos para apresentar ao Senado um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E pedir, colocar sem votação o impeachment de Alexandre de Moraes. Um pedido de impeachment ao Alexandre de Moraes. Aí o outro, Xandão, sua hora está chegando, o campo está completamente minado e qualquer passo em falso, a casa cai. Eu sou o Fábio e vou falar para vocês sobre dois passos que o Alexandre de Moraes tem. Um que ele já deu e mais um que ele pode dar. Isso pode ser, sim, um passo falso, aonde a casa venha a cair. Então vamos entender agora esse passo da geopolítica. Antes de qualquer coisa, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Precisamos nos unir, precisamos nesse momento, cara, estarmos juntos combatendo o mal. Espalhando para todo mundo, para que todo mundo veja o que realmente está acontecendo no Brasil. Então vamos nos juntar nessa luta, né? E se você acha que esse trabalho tem agregado para a direita, tem agregado o seu conhecimento, você tem gostado do nosso trabalho, monetize o trabalho. Monetize com Pix, monetize com Superchat, monetize o trabalho da direita. Não deixe com que as plataformas simplesmente façam esse trabalho. É nossa responsabilidade de monetizar todo o trabalho da direita. Então vamos lá direto ao assunto. Qual foi o primeiro passo, Fábio? O primeiro passo foi o que eu já tinha falado a vocês, que iria acontecer e aconteceu. No momento que a bomba estourou, no momento que o Elon Musk jogou no ventilador, automaticamente o Alexandre Moraes ficou meio depressivo, ele ficou meio sem saber o que estava fazendo, cometeu vários erros, na verdade foram seis erros, seis erros, aonde ele falou que o Alimã tinha cometido crimes, falou que ele tinha cometido várias coisas erradas, foram seis ao total. Vários erros, por quê? Porque ele move por emoção. O Alexandre Moraes é muito emotivo. Então quando alguma coisa assim acontece, ele explode e ele vai para cima. Por exemplo, em vez de esperar para a PGR reagir, ele reagiu. Um juiz não poderia reagir. Então foram vários erros, eu não estou dando um exemplo para vocês do que acontece. Então ele ficou desesperado total. E aí, qual foi o primeiro passo? Os togados se uniram. Os togados se uniram. Os togados, olha só, deixa eu mostrar para você aqui, vou se trocar de câmera. Aqui você vai ver melhor. Olha só o que os togados fizeram. Vamos lá. Olha só. O Gargamel. Olha o que o Gargamel falou aqui. Só um pedacinho. Vamos lá. Nunca vi agressão física. Eis que ele orgulha a nação brasileira. Não sei de que nação que ele está se referindo. E também não sei que agressão foi essa. Mas ele está aqui, o Gargamel, falando que está junto com o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes é tudo, basicamente isso. Vai lá, continua. Ao mesmo tempo, prudência e assertividade na condução dos múltiplos procedimentos adotados para a defesa da democracia em nossa prática. Os propagadores do caos alertam que as hostilidades endereçadas a quaisquer dos ministros desta casa ofendem a cada um de nós, magistrados, e insultam ainda esta corte muito centenária. Então, basicamente, como eu falei para vocês, o Alexandre de Moraes, o primeiro passo dele é fazer com que toda a corte se juntasse e falasse, olha, um por todos, todos por um, nós estamos juntos, o Alexandre de Moraes não está fazendo essa coisa sozinho, qualquer crítica a ele é uma crítica a todos nós, nós estamos juntos, blá, 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 essa é a primeira ação. E logo eles sabem que se continuar, se o Elon Musk realmente colocar as provas, se ele realmente abrir a Pandora Box, eles sabem que não conseguirão segurar essa bomba e essa bomba vai estourar. Então, o que eles estão tentando fazer? Olha o que o Barroso falou ontem, presta atenção no que o Barroso quer. Vamos lá, no Barroso. As respostas que o judiciário precisava dar já deu. Já deu no processo e já deu por declarações do presidente e do decano. Eu considero esse assunto encerrado do ponto de vista do... Eu considero esse assunto encerrado. Então, ele quer que acabe aqui. Então, pensa comigo. Os juízes se uniram ao Alexandre de Moraes, nós somos todos juntos, ninguém larga a mão de ninguém, mas... Mas... Precisa-se enterrar esse assunto. Acaba esse assunto. Não vamos continuar com esse assunto. É como nós falamos no outro vídeo. Se a pessoa tem uma gangrena no dedo, uma doença no dedo, que pode envenenar todo o corpo, é melhor você cortar um dedo do que deixar o corpo todo se envenenar. Então, se o Alexandre de Moraes se torna um veneno dentro do corpo, então os próprios juízes irão derrubá-lo para não envenenar todo o corpo. Então, por isso que eles querem, nesse momento, nós já nos aproximamos, agora nós precisamos acabar com esse assunto, morrer, vamos parar de falar, as redes sociais param de falar, vamos parar de falar esse assunto. Olha, continua. Olha só. Parte público. Agora, qualquer coisa que tenha que ser feita, tem que ser feita no processo, se houver um descumprimento. Às vezes as pessoas fazem gravatas, mas não implementam as suas declarações. De modo que, por mim, esse é um assunto que a gente... O Barroso aqui está igualzinho o Coringa, com aquela roupa do Coringa, aquela gravata do Coringa, está igualzinho o Coringa. Então, a gente tem o Gargamel e agora o Coringa. E o Coringa está dizendo aqui bem abertamente, ele está querendo abaixar a fumaça, vamos enterrar isso aqui. A pessoa, nada de briga. Oi, Lamansky. Ô, brother, brother. Nada de briga, não. Amor e beijos. Vamos voltar à paz aqui. Por quê? Porque isso pode envenenar o dedo. E se o dedo fica envenenado, você corta o dedo para salvar o corpo. Você tira um juiz para salvar o STF. Você tira um para salvar tudo. Então, exatamente o que está acontecendo aqui. Uma passação de pano. Então, o que aconteceu ontem? Bom, ontem nós vimos isso aqui já um pouco mais tarde. Vamos lá ver o que aconteceu. Olha só isso aqui. O diálogo não foi capaz e nem possível de resolver. Fomos até onde podemos, presidente Bito. Em relação à salvaguarda do direito da advocacia a fazer sustentação oral nos tribunais brasileiros. É que nós, todos unidos, na próxima semana, apresentaremos, do governador, uma PEC no Congresso Nacional para estar aqui, acabe de uma vez por todas, essa discussão de que o que vale mais é o regimento de um tribunal ou é o Estatuto da Advocacia que é regido por uma lei federal e é onde está descrito todo os nossos direitos, as nossas garantias e o direito que nós possamos da tribuna sagrada, da besteza, representar o povo brasileiro, que é o direito das angústias, desfazendo as injustiças perpetradas contra o cidadão do Brasil. Nós vamos chegar lá. Pessoal, você viu esse último pedacinho aqui? Você ouviu? Vou tentar botar de novo para você ouvir. Vamos lá. Olha só, escuta. Presta atenção. Não dá para ouvir direito porque está muito lá atrás, mas tenta ouvir. Ó. Nós vamos chegar lá. Fora Xandão. Nós vamos chegar lá. Escuta de novo. Olha só. Vê se não é isso. Ó. Nós vamos chegar lá. Pessoal, o que acontece? Nós nunca tínhamos visto uma manifestação dessa. Aí os os advogados juntos se levantando contra o que todos nós sabemos que é algo ridículo porque eles têm uma regra no STF. Fábio, o que é isso aqui, Fábio? Explica para a gente. Tá bom, vamos lá. Tem uma regra que eles criaram dentro do STF. E a regra é que eles não precisam. Um advogado ele não precisa defender o seu cliente de forma presencial ali debatendo com eles. Que não precisa isso, por quê? Porque eles decidiram uma regra que isso não precisa. Mas a Constituição diz que sim. Mas a regra do Xandão diz que não. Então ele quer que a regra deles venha a valer mais do que a Constituição. Então o que que o presidente dos advogados está dizendo aqui? É o seguinte, que uma regra feita pelo STF não pode valer mais do que a Constituição. Então, por exemplo, eu posso ter uma empresa privada. Eu posso fazer várias regras da minha empresa. Mas as regras da minha empresa não podem ir contra a Constituição brasileira. Porque a Constituição seria, no caso, a soberania. Seria a lei do país e nada pode encontrar, ainda que seja dentro do STF. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. de onde vem isso aqui? Esse jornalista aqui? Olha esse aqui. Olha só esse aqui. E, Chaves, por favor, eu tomo a decisão agradecendo a vossa excelência, cumprimentando a vossa excelência uma vez mais e seus eminentes pais. Apenas para dizer duas coisas sumariamente para não tomar tempo de vacilência. Também eu, falando hoje de nome do Conselho Federal da OAB, respeito o entendimento de vossa excelência dos seus eminentes pais. Mas duas condenações sumariamente. Primeira, nós sabemos que o regimento interno deste agrédito do Supremo Tribunal Federal veta sustentações ou atrás em agravos regimentais. Porém, a lei 13.400... Quer dizer, o advogado, o advogado famoso, ele está questionando uma coisa bem simples. Eu sei que o regime aí de vocês, eles têm essa regra. Mas, a lei tal e tal e tal é contra essa regra. A lei tem que estar acima da regra que vocês criam. É isso que o argumento dele, é um argumento lógico, não precisa ser o advogado, não precisa ser nenhum jurista para saber que ele está certo. Vamos lá. 14.365, ela expressamente regulou a matéria de forma diferente. Ambas as leis tratam do mesmíssimo assunto, só que uma é posterior à outra. E esse critério da polonologia deveria prevalecer. prevalece o princípio da especialidade que rege a lei, rege a lei. Mas a outra também... Prevalece o que eu digo. Prevalece eu. Eu prevaleço. Eu sou soberano e o que eu digo prevalece. Basicamente, é isso que ele está dizendo. Sabendo que não há sustentação oral. Ou seja, aqui foi o que o presidente da OAB acabou de falar. Que nós iremos nos reunir para criar uma PEC para acabar com esse negócio da onde você não pode defender os seus clientes. basicamente o que ele está falando. Vamos lá. A questão já é pacífico. Já é pacífico. Já é pacífico em você. Você, sim. Na sua opinião. Mas na Constituição e na cabeça do povo brasileiro não é. Por favor. Esse termo é da maior relevância. O tribunal só se eleva ouvindo outras vozes. Exato. É isso. Obrigado. Ignorou. Olha só. A turma mantém o funcionamento sobre a não cabimento de sustentação é oral e unanimidade. Por favor. A turma com unanimidade. Ele não perguntou a ninguém. Ele simplesmente afirmou que tem que ser assim porque ele é o ditador e faz como ele quer e acabou. Então, por isso que você viu, como eu mostrei para você, o advogado, ele falando isso aqui. Esse advogado que você viu, ele está falando exatamente sobre isso. Que isso é uma ilegalidade e nós advogados irão vamos para cima para mudar tudo isso. Então, isso é interessante. Então, acho que isso aqui é um ponto interessante porque você vê a... Primeiro, vamos lá. O primeiro passo, eles tentaram se unir. Aí, o Gargamel, o Gargamel foi e tentou fazer isso tudo. Nós somos todos juntos. aí veio o Barroso e falou acabou o problema, acabou o problema, nós estamos juntos, é melhor terminar o problema, mas o problema não acabou. O problema continuou derretendo. Continuou as pessoas mostrando os erros do Alexandre de Moraes. Se continuar agora o Willemansky mostrando as coisas, o dedo se contaminando, ele terá de ser cortado. Então, isso existe, essa possibilidade, sim. E aí, nós vimos, por exemplo, a gente, pode continuar aqui. Esse aqui já pediu o impeachment do Alexandre de Moraes. A gente alertava para ter a prestagem perfeita. Aqui nesse microfone, no Rio dezenove, em março, eu alertei para ter a prestagem perfeita e pedia, colocassem a votação o impeachment do Alexandre de Moraes. Um pedido de impeachment ao Alexandre de Moraes. Aí o outro, também, vamos lá. Vamos lá. Elas têm perdido um pouco o sentido pelas proposições que foram disponibilizadas, mas me chamou a atenção uma fala, eu acho que foi a do Davi, onde ele nos disse que em algum momento de 2021, no prelúdio das eleições ou no princípio de 2022, o FBI, que é uma agência de contra-inteligência dos Estados Unidos, foi convidada a influir no nosso processo eleitoral, apresentando sugestões, e isso pelo Tribunal Superior Eleitoral. isso prosterne? Para a correção, final de 2017, foram seminários que duraram alguns meses, inicialmente secretos, mas a sociedade protestou contra o sigilo, e depois de alguns protestos, inclusive de entidades jornalísticas, a ministra Carmen Lúcia abriu o sigilo. Ele estava previsto, se não me engano, até depois do final das eleições de 2022. Então, todo o processo eleitoral que aconteceu, o próprio processo eleitoral, ninguém ia saber o que foi discutido nessas reuniões. E quem convidou essa entidade em 2017? Foi o próprio tribunal ou foi o governo brasileiro? Foi o TSE. O TSE, na época, era presidente do TSE. teve dois ministros que presidiram durante esse processo. O Fuchs, que estava no fim do mandato dele no TSE, e o ministro Barroso. A pergunta se deve muito mais, além da curiosidade e do inusitado dessa interferência, muito mais pelo fato de que, nesse momento, senhor Schellenberg, nós estamos vendo o governo em um início e parte do judiciário reclamando da interferência externa quando o indivíduo, um cidadão, questiona a liberdade de expressão. Ele não veio aqui dentro das nossas instituições para dizer como nós temos que nos comportar. Ele está questionando a liberdade de expressão. Aqui você vê, você vê que o negócio pode continuar. Porque, de um lado, você vê que a esquerda está dizendo que é a nossa soberania, e a soberania, mas, de acordo com os documentos vazados, houve uma interferência. E cadê a soberania? Ninguém fala de soberania lá. Agora, eles estão preocupados com soberania quando um cidadão, ele questiona por que estão censurando as pessoas. Ou seja, pessoal, resumindo, o primeiro passo do Alexandre de Moraes para se salvar foi feito, está junto com todos os juízes, e aí ele precisa que o Barroso faça com que todo mundo para de falar isso, para que o segundo passo é não chegar ao ponto em que eles terão de cortá-lo. Ou seja, o Alexandre de Moraes pisar numa mina. Aí, meu amigo, a casa cai. Então, ele não pode, o segundo passo é abalar, o segundo passo é abafar, o segundo passo é você criar cortina de fumaça, desviar o foco, mudar de assunto. Então, essa é a jogada para salvar o Alexandre de Moraes. vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se o Elon Musk irá realmente para cima, botar os documentos, fazer com que o Alexandre de Moraes venha reagir mais uma vez, e reagindo de forma errada, dando um tiro no pé, pode ser que exista uma possibilidade que o Alexandre de Moraes venha a ser impeachmado. Vários já estão pedindo o impeachment dele, vários, existem, por exemplo, essa matéria aqui, deixa eu montar mais essa matéria aqui para a gente poder terminar. Olha só, voltamos lá a outra câmera mais uma vez. ...e dependendo do que ele revelar, do que o Musk trouxer nessa publicação que ele promete para fazer, já estão prontos para pedir, seguindo a orientação de Musk, já estão prontos para apresentar ao Senado um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Seria o primeiro? Não. O segundo? Não. O décimo pedido? Não. O vigésimo? Também não. Até porque tem mais de 20 pedidos, segundo o levantamento do fim do ano passado, do portal 300... Nós temos 21 pedidos de impeachment ao Alexandre de Moraes, são 21 pedidos, então, se continuar como está, nós teremos mais um. A pergunta é, isso vai dar o resultado ou não vai dar o resultado? Como eu falo para você, o Barroso tentando abafar, tentando esconder tudo, mas não conseguindo, esse dedo envenenado começa a envenenar o corpo, eles vão tentar cortar. O Pacheco, ele faz parte do sistema, ele faz parte do sistema ditatorial, mas ele não está brigando por você, mas ele brigaria por os seus. então, se o dedo estiver realmente envenenado, ele vai tentar cortar esse dedo, então vai ajudar esse dedo, então existe uma possibilidade, nós temos que continuar observando para ver os próximos capítulos dessa novela mexicana. Deus abençoe todos vocês, tem um dia maravilhoso, não esqueça que às 13 horas nós teremos uma live, estou tentando fazer uma live todo dia às 13 horas nesse canal, e às 15 horas lá no nosso outro canal, onde é um programa chamado Aconteceu Agora, Nós fazemos análise de tudo o que aconteceu hoje, agora, nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. Deus abençoe a todos, vamos nos unir, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.